Como é que a senhora tá? Eu não bem Tá bem? Graças a Deus Acordou agora foi, vó? Não, de hoje eu tô acordado Acordou cedo Não, eu tô acordado cedo Ah Mas eu não Quando eu levantei era 20 para a gente 20 para a gente Quando eu levantei era 20 para a gente E o que a senhora acordou cedo assim, vó? Que, vó? Tem que fazer o que? Tomar no redondo Tomar no redondo? É Este povo fica gravando aí Mandando o nosso Nunca desfeitado, vó Eu acho que ele sabe o que é o redondo Sabe, né? Sabe, claro É igual aquela outra lá que fica dizendo Que é a escuda dela Tomar no redondo? Onde eu falava da gente? Ficava no saco da gente Quando eu fui com os caras de vocês Eu fui mandar ele tomar no redondo Tomar no redondo, é Fica apertando a mente da gente Tomar no redondo? Vê se o vó fala mesmo Não é aquela outra vó Porque eu sou isso, aquilo É O redondo eu não gosto de pé, a obra A obra, né? É E a senhora vai pra onde? Vou pro pé, rodar a bolsinha Hã? Vou rodar a bolsinha Tchau, tchau Oi, maninha Vai pra onde, maninha? Vai pra onde? Se a senhora estivesse andando, você já estava onde? Só pode, vó É, ela vai lá pra cima Vai, te embora Quando eu cheguei, quando eu mudei pra aqui Nossa, a senhora falou, a mulher que dá o quê? Que faz amor com tudo quanto é homem Sim De quem é o filho? De Tiquinho, vó Aí eu que perguntava a elas Aí elas diziam pra mim Quem sabe, dona Helena A gente joga pra uma A gente joga pra outra A gente joga pra uma A gente joga pra outra Então é filho e tiquinho Ele tá tiquinho É filho e tiquinho, vó Olha a boca, dona Helena Tu não sabe Vai roubar os outros agora na rua, né? Vai roubar agora, né? Vai roubar, né? O cabelo tá igual a senhora Ó O cê tá amarelo O meu tá igual a senhora O meu tá branco, ó Aí, ó E o cê tá amarelo Eu tô com a ralda doida agora Agora as mulheres tudo me quebram, ó Mas eu não quero não Ai, meu Deus Eu não quero não, vó Aquela mulher não sai do meu pé, vó Não é doida, não É uma mulher cubana, cara Parece que é tua avô Ela não sai do meu pé, vó Esquece, não dela rodar Não dela rodar a bolsinha assim, ó Ó Não dela rodar a bolsinha, ó Ela fica me questionando Ela deve saber o que é É? Vou falar com ela Ela fica bem assim É você, hein? Eu sou uma princesa É Eu sou uma princesa, eu sou linda Ela é princesa dos árvores, do fome Hã? Ela é princesa dos rabos dos homens Tu já viu? Hã? Hã dos outros Pô, tu apia tudo pra fora de casa Pra vagabundo Ainda vem dizer que eu Vem dizer que eu não amava de mim, não Porque eu não filmava Eu neguei A senhora gosta De mim e filme no meu lugar O filme nunca entrou na minha cabeça O filme é coisa de maluco, não é, não, vó? O filme nunca entrou na minha cabeça Mas ciúme não é coisa de maluco, vó? Gente doida Ciúme não é coisa de gente doida Ela quer assistir ciúme, não é, vó? Por isso eu sou o cavalo doido Ela é o que, vó? Eu? Ela é o que? Eu não sei de onde ela veio Eu não sei Ciúme é o que, vó? Eu não sei O quê? Ciúme é o quê? Ciúme é paixão E paixão mata Verdade Mata, né, vó? Pode fazer uma besteira Eu não sei se você conheceu a Elia Eu acho que eu vou comer o dinheiro Daquela mulher toda, não é, vó? Comer o dinheiro dela Vou fingir que eu tô gostando Ela tem um tabaco pulado Bem tamanho Dinheiro, o dinheiro dela Acho que eu vou comer o dinheiro dela Fingir que eu tô gostando dela Tá com ela E comer o dinheiro dela Minha vó Você te abençoa, minha filha Minha vó, o que o senhor acha? Uma mulher velha de gachimbada Parideira Mas, vó Eu vou comer o dinheiro dela, vó Não supo que ela Vó? Eu vou comer o dinheiro dela Fazer ela vender tudo E me dar o dinheiro, não é, não? Você é a parte dela, viu, filho? Você tem idade Você é neto dela Mas se ela me der o dinheiro, vó Tá ruim? Eu faço o quê? Você ouça o conceito Eu tô lidando Fazer o quê, vó? Eu tenho 93 anos Vamos fazer Eu acho que eu vou começar 93 Mas ela me quer, vó Vou fazer o quê? Ela é prazer De gachimbada Que não tem mais nada Esquece, joia Não vou querer, não, né, vó? Você não é doido, não Vamos botar pra ela Você tem idade de ser neto dela, meu filho Você tem idade de ser neto dela Ela falou assim Tô com a casa agora com piscina Eu vi Ela vai conversar lá Nem deu a zadia Ela tô com a casa agora com piscina e tal Porque você é assim, assado Ela é um namoro bem A mulher que te oferece Os homens não dá preço Não dá não, né, vó? Não, senhor Ela porque essa vó me achou uma gata Quando eu mori Quando eu moro Ela já é vó Do quê? Ela já é vó Ela tem cara que é vó E a senhora falou o quê? Do tabaco o quê? Do tabaco ombado Ah, é? Não vou ficar me queimando Já namorou e foi muito Me dizendo que era novinha E já pariu, sou bem É, você nunca pariu, não, vó? Ela pode enganar tudo, vó A senhora não Mas, entendeu? Eu nasci na roça, meu filho E quando eu vim da roça Eu já via tudo E já sabia de tudo Ela é Porque eu não tenho filho, vó Eu sou nova, bonita Ah, vó, espinha Até papai Meu pai Meu pai Tomou uma fua de meu avô De pacão Que na roça Os homens iam comer pra mulher Num matro